Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Você sabe o que significa look after? Look after? Look after? Look after significa cuidar de algo ou de alguém ou prestar atenção, ficar atento. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Quando eu estiver velho demais para cuidar de mim mesmo, meus filhos irão cuidar de mim. Eu espero. When I'm too old to look after myself, my children will look after me. I hope. When I'm too old to look after myself, my children will look after me. I hope. Você pode prestar atenção na minha mala enquanto eu vou no banheiro? Can you look after my bag while I go to the toilet? Can you look after my bag while I go to the toilet? Meu amigo me pediu para cuidar de seu cachorro porque ele vai viajar por alguns dias. My friend has asked me to look after his dog because he's going away for a few days. My friend has asked me to look after his dog because he's going away for a few days. E agora faça uma frase com look after nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. É só colocar lá no Instagram, arroba Melhore Seu Inglês e encontra a gente. Para algumas, para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo e ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e se inscreva no canal.